Tchau, tutti! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Paula e esse é o meu canal Ana B. Kaiser. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os documentos que você precisa para viver aqui na Itália. Então, se você está mudando para a Itália, se você chegou agora, assista a esse vídeo para você saber direitinho quais são os documentos, os principais documentos que você precisa para viver aqui na Itália. Bom, o primeiro documento que eu vou passar aqui para você é o permisso de sojourno. Se você já tem a cidadania italiana, você não vai precisar fazer esse documento. Agora, se você está vindo para fazer o processo, é interessante, é importante você solicitar esse permisso de espera, de atesa, para quem está fazendo o processo de cidadania. Agora, quem vem morar na Itália por motivo de trabalho, por motivo familiar ou outras opções tem que fazer o permisso de sojourno. Esse permisso, ele vai depender muito da situação em que você está vindo morar nesse país. No meu caso, foi por questão familiar, né? Porque o meu marido tem a cidadania italiana, eu fiz o permisso de sojourno per motive familiare. Cada pessoa vai fazer aí o permisso necessário de acordo com a sua situação aqui na Itália. Para fazer o permisso de sojourno é simples. Você vai até uma posta, que é como se fosse um correio aqui na Itália. Você vai pegar um kit de halo. Dentro desse kit tem algumas fichas para você preencher com os seus dados. Tem algumas recomendações, algumas instruções de como você preencher e algumas instruções falando sobre os tipos de permisso que existem. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês explicando direitinho como preencher esse kit de halo e quais são os tipos de permisso. Hoje eu vou falar por alto como você faz esse permisso. Indo na posta, você vai pegar esse kit de halo, vai preencher, vai juntar todos os documentos solicitados, a cópia dos documentos e você guarda essa cópia. Porque quando você for chamado na imigração, você vai levar os originais desses documentos, vai pagar pelo kit de halo e vai pagar aí na posta uma taxa para fazer o permisso. Ou você pode fazer também o permisso na questura aí do lugar onde você mora. O processo é basicamente esse, você faz ou na posta ou na questura. Eles vão te dar uma rete evulta, que é como se fosse um protocolo. Essa rete evulta vem com um número e você não pode perder essa rete evulta, que é o seu documento de que você está legal na Itália, porque se passar os 90 dias que você está aqui, você automaticamente, se você não tiver documento, você está ilegal. Só que essa rete evulta, esse número, prova que você está regular, porque você está esperando o processo que você deu a entrada aí para pegar o permisso. E eles recomendam você andar sempre com esse papel na bolsa, se caso acontecer de você ser parado, você ter esse documento para mostrar. Só que você não pode perder esse documento, porque tem todo um transtorno. Então, eu não... Eu, eu particularmente, eu não andei com o original no bolso. Eu fiquei com muito medo de perder, até porque foi tudo muito novo para mim. Eu fiquei um pouco insegura quanto a muitas coisas, principalmente questão de documento. Eu tirei uma cópia e deixei sempre na bolsa. Não precisei, eu esperei o meu permisso por um ano e três meses. E aí, mesmo assim, em nenhum momento eu precisei, fui parada, questionada, nem nada. Alguns lugares, algumas coisas que eu tive que fazer, mas foram poucas as coisas, eu levei a original para eles verem, para apresentar como documento. Mas não precisei, andei com a cópia, foi super tranquilo. Nessa rete evulta, tem a data certa do dia que você precisa comparecer à imigração para levar seus documentos originais. E nesse dia também, eles já vão colher as suas digitais. E saindo de lá, você espera mais alguns dias. Eles enviam um SMS para o seu celular, avisando que a tessera já está pronta e que você pode ir buscar. O prazo entre você dar a entrada, até você pegar a tessera, vai depender muito da comune onde você mora. Tem lugar que gasta aí dois meses, três meses, ou até mesmo um ano, que foi o meu caso aqui na comune de Milão. Então, a data, o prazo aí, ele é muito relativo e vai depender de onde você vai fazer a solicitação desse permisso. Uma coisa muito importante, quem vai solicitar, por exemplo, o permisso por motivo familiar, vai precisar solicitar ele onde o cidadão italiano tem a residência. Por exemplo, eu tive que solicitar o permisso aqui em Milão, porque a residência do meu esposo, que é cidadão italiano, estava aqui em Milão. Se estivesse em uma outra comune, eu teria que ter ido solicitar o permisso lá. Eu poderia ter falado antes desse documento, porque esse documento você faz com o seu passaporte. Estando dentro dos 90 dias aqui na Itália, você vai na agência com o seu passaporte e o endereço de onde você está e fala que você quer fazer o código fiscal. Então, eles fazem o código fiscal ali na hora, você já sai com uma folha com o número desse código fiscal e alguns dias depois, o endereço que você passou ali na agência, chega uma cartinha com a tessera. Esse código fiscal, ele é usado para tudo. Então, você usa ele em várias coisas, até mesmo para comprar um remédio na farmácia, você pode passar o número que eles vão deixar lá, é registrado que você teve aquele gasto com medicação que vai servir para você aí na declaração de imposto aqui da Itália, é bem interessante isso. Todos os lugares que você passar, eles vão te pedir esse número para fazer um registro ali, para deixar registrado que você passou naquele lugar para fazer alguma coisa, para solicitar alguma coisa, até mesmo para comprar alguma coisa. Então, fica tudo ali dentro, registrado e, por exemplo, quando você vai na Polícia da Imigração, você vai na Comune fazer alguma coisa, eles já têm ali todos os seus dados, você é bem monitorado aqui com essa questão do código fiscal. Mas aí no Brasil também, é como se fosse o CPF e aqui eles usam para tudo e é bem importante você fazer. Lembrando que se você passar do prazo de 90 dias aqui na Itália, você não consegue fazer o código fiscal, aí você vai precisar de um documento, né, legal para você poder estar fazendo o código fiscal. Eu consegui fazer o meu na primeira vez que eu estive na Itália, somente com o passaporte e nós fizemos, eu não tinha permisso, não tinha documento algum. O André também fez, na época, o código fiscal e ele ainda ia fazer o processo de cidadania dele e não tivemos problemas. Todas as pessoas que eu conheço que chegou aqui na Itália ou que chega na Itália conseguem fazer aí o código fiscal somente com o passaporte. Mas eu já li em alguns grupos pessoas relatando que não conseguiram fazer, que pediram documento legal para ficar aqui na Itália, permisso, cidadania, enfim. Eu vi aí esses relatos que não conseguiram fazer. Porém, eu particularmente não conheço uma pessoa que não tenha feito o código fiscal por falta de documento legal para ficar aqui. A carta de identidade você só consegue fazer depois que você faz o permesso e a sua residência. Então, primeiro, você vai fazer o permesso de sojourno. Pegando o permesso, você vai até a anágrafa mais próxima da sua casa ou a mais próxima que tem no seu caminho. Geralmente, eles recomendam você fazer todas as coisas na anágrafa mais próxima da sua casa. Então, você vai na anágrafa, fala que você quer fazer a residência. Provavelmente, aí, o cidadão que é responsável pelo seu permesso já tem a residência já naquela anágrafa, naquela zona. Você vai fazer a sua residência, o vigílio vai lá, vai passar. O prazo aqui em Milão dá mais ou menos uma semana. Foi o prazo que eu tive, depois que eu fui na anágrafa, em uma semana. O vigílio vai passar para confirmar o endereço. Confirmando, ele já vai te dar um papel já para você voltar na anágrafa para poder confirmar aí essa residência. Tendo feito tudo isso, você já pode fazer a sua carta de identidade. Você vai na anágrafa novamente para estar fazendo aí a sua carta de identidade. Ela vale aí por 10 anos, agora já está fazendo aquela que é um cartãozinho. Ali tem as informações, suas informações, tem o seu código fiscal e o seu endereço também. E na carta de identidade, você já pode colocar se você é doador de órgãos ou não. Então, para fazer a carta de identidade, não se esqueça que você precisa do permesso e da residência primeiro. A tessera sanitária, ela funciona como se fosse um cartãozinho do SUS, aí do Brasil. Essa tessera é a tessera que você vai usar para ir no médico aqui na Itália, né? Para fazer essa tessera, você precisa do permesso de sojourno e da residência. Eu até tentei fazer quarente e vulta. Teve umas pessoas que falaram que faziam quarente e vulta, que era só chegar lá que eles faziam. Pois aqui em Milão, eu não consegui fazer. Eu fui em três postos diferentes do Aslan. Aslan é o responsável pela saúde pública aqui da Lombardia. Eu estive no Aslan, porém eu não consegui fazer quarente e vulta e a resposta era sempre a mesma. Tem que esperar o permesso e fazer a residência. Ok. Com o permesso em mãos e a residência, você vai até o Aslan mais próximo da sua casa ou mais cômodo para você e você vai fazer sua tessera sanitária. Essa tessera, ela já vem com o código fiscal. Você pode deixar o seu cartão de código fiscal em casa e andar só com essa tessera. Se algum lugar te pedir, aí o código fiscal, você pode usar a tessera sanitária. Quando você for no Aslan para fazer a tessera, você vai escolher o seu médico de base. No Brasil, nós não temos um médico de base. Esse médico é um médico, como eu posso dizer, um médico de família. É como se fosse um clínico geral. Todas as vezes que você sentir alguma coisa, você precisar ir em algum médico, você vai no seu médico de base e você vai falar para ele o que você está sentindo, alguma coisa de anormal. Ele que vai te encaminhar para um especialista. É diferente aí do Brasil, que se a gente sente alguma coisa diferente no olho, já vamos direto no oculista. Então, aqui não. É diferente. Você vai no seu médico de base e ele vai analisar se ele vai te encaminhar para o especialista ou não. Mas a maioria já encaminha, porque eles são um clínico geral, eles não são especialistas para poder estar fazendo ali uma análise do seu problema. Mas eles pedem exames também. Então, por exemplo, se você está com uma dor no estômago e você não vai diretamente num gastro, você vai no seu médico de base e você vai falar para ele, olha, eu estou com uma dor no estômago, assim, assim, assim. Ele pode te pedir um exame ou uma endoscopia, algum exame para ver se tem alguma coisa normal ou diferente. E dependendo aí do que der no exame, ele mesmo já pode te passar uma medicação ou te encaminhar para um gastro. Então, o médico de base aqui, ele funciona assim. É uma coisa que eu acho super bacana também na tessera sanitária é que você pode usar ela em qualquer país da União Europeia. Com a própria tessera, você pode ser atendido em outro país, só que existe uma autorização especial. Por exemplo, você vai passar aí 20 dias, um mês, em outro país da União Europeia. Você pode ir até o Aslan, né? E falar, olha, eu vou viajar para tal país, vou ficar tantos dias. Eles vão te dar uma autorização especial para você usar. Se caso aconteça aí alguma coisa urgente, você precisa ir no hospital. Então, existe aí essa possibilidade. Precisei usar em outro país, só a tessera já foi o suficiente, mas no Aslan me informou que eles não são obrigados se você não tiver essa autorização aí do Aslan, né? A parte da tessera a te atender. Mas eu fui atendida, então eu recomendo, se você vai para outro país, vá até o Aslan e solicite aí essa autorização para você poder usar a saúde pública de outro país da União Europeia. Uma dica que eu dou sobre o Aslan é, se você está em uma cidade grande, Gente, precisou ir no Aslan? Se organize, leva os documentos tudo certinho. Pelo menos aqui em Milão, você não fica menos de duas horas. Eu já cheguei, não peguei a senha 200 e alguma coisa e estava no 80 ainda. E demora, cada atendimento demora, não sei o que acontece, mas demora muito para ser atendido no Aslan. Duas, três horas, com certeza você vai perder aí, principalmente se você estiver aqui dentro de Milão. Claro que nas comunes pequenas, lugares com menos pessoas, deve ser super rápido. Quem dera se aqui fosse assim, mas não é. Então acredito aí que as grandes comunes, demora muito o atendimento, aqui em Milão demora bastante. E eu acho que depende também o do dia, da hora, mas eu já fui em horários diferentes e todos eu tive que esperar muito. Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês aí com essas questões dos documentos. Praticamente são esses os documentos que você vai precisar para morar aqui na Itália, que são permissos de sodeouro, código fiscal, carta de identidade e a tessera sanitária. Tchau!